A iluminação pública da Avenida 25 de Agosto no município de Rolim de Moura também será substituída por lâmpadas de LED. O objetivo da Prefeitura é a economia e também a durabilidade do material. É um projeto muito bonito ter uma cidade iluminada, uma cidade com mais segurança, onde além de ficar muito lindo, muito bonita a cidade à noite, nós vamos ter segurança para as pessoas que saem à noite, que andam, que transitam à noite em nossa cidade, vamos ter uma cidade iluminada. Essas lâmpadas de LED vão substituir as lâmpadas de vapor de mercúrio e sódio que temos lá na 25, lâmpadas de 500 watts, consome muita energia. Cada pétala daquela com quatro lâmpadas são 2 mil watts de consumo de energia hoje. Nós vamos colocar aqui essas lâmpadas de LED que vão economizar aí 60, talvez 70% de energia e com uma luminosidade muito maior. Então, eu acho que Rolim de Moura vai ganhar muito, a nossa cidade vai ficar muito mais bonita, mais segura e eu acho que estamos assim, fazendo o que é bom para a população. Esse projeto é um projeto desenvolvido junto com a Energiza, então a 25 vai ser iluminada toda. A Norte Sul foi parcialmente, uns 80, 70, 80% da Norte Sul de iluminação de LED. E para o ano que vem, daí teremos um grande projeto para substituir todas as lâmpadas do município por lâmpadas de LED. Daí esse vai ser um projeto do município de Rolim de Moura, investimento do município. Então, eu acho que estamos no caminho certo e deixar uma cidade muito melhor aí para a nossa população.